Ele está expulsado! Pegue-o agora! Pegue-o! Pegue-o com o fogo! Pegue-o! Toma! Pegue-o! Está aqui um gás, meu! Pegue-o! A defesa foi eliminada! O que foi? Reloadado! Fico-o! 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 Foda-se! Foda-se, como é porrada agora que mó burro de chiganos? Foda-se! Ele está vindo de cobre! Foda-se no frio! Ele está terminando! Foda-se! Ele está terminando! Foda-se! Foda-se! Nós precisamos de um golpe de reinforcement! Cabrão! É um sniper ali em cima, pá! Ah, pá, que merda! Fica sem balas! Merda, pá! Fica! 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 Ele está expulso! Fica ele agora! Não todos eles estão claros, estamos claros! Então continuamos a ir! Ok! Tem que voltar! Muito bom! Não! Não! Não tenha bolas de sniper! Esses galera todos! RPG! Ok, vamos lá então. Tudo fadido, tudo partido isto. Ok, estamos muito expostos aqui meu. O que é esta merda? Foda, espetacular. Foda, estamos morrendo. Veja-te, foda-se. Pega a faca. Vá! 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 Tchau! Hello? Gostar a musiquinha? Musiquinha para ele, para curtir Executar? Tchau! Ai ai! Olha o gajo! O gajo vem lá de baixo Bora! Calma! Se esse gajo vem de pelo teto é que é uma merda Calma! É pá, manda-lhe quantos tiros meu! Cabral meu! Calma! Sniper! Sniper! Bora! Baixa-te meu! Anda que até saltaste Ainda maluto Ok, vamos rápido então! Precisamos encontrar o Daniel antes que o 33º decide que ele não vale o problema Xau! Está a cair esta merda Liar! Por aqui pá! Por aqui pá! Parece que aquele truss finalmente entrou fora Então o que faz você pensar que ele é o mesmo cara? É a sua voz Não esquece de uma voz assim O sinal ainda é maluco Temos que ir mais longe Não abro-te aqui esta porta meu? Abro eu! Olha lá a ventania Ali a fotografia ali de um menaço O edifício está todo torto, todo fodido Ele quer que a gente continue a descer, então descer é por aqui Xau! Por aqui não dá meu! Qual a porta meu? Esta? OI! OI 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 OI! Não há mais que visto meu Oh boy! Segura-te! Aiha com o caralho para esta merda! Foda-se! Agora o meu! Foda-se! Segura o testa da merda! Ei, Jesus! Foda-se! Foda-se! Muito bom! Ai, ai! Estás morrido, foi uma sorte! De onde é que tu vieste? Foda-se! Adams, Lugo, você lê? Ótimo! Sem sinal. Foda-se! Ele está aqui em algum lugar! O que? Eu só tenho esta pistola? Ok, preciso encontrar um rifle rápido! Pois? Como é que vai ser isto? 3 gajos? 4 gajos? Ok, já temos! 2 gajos! 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 Foda-se! Onde é que tu vieste, meu? É lindo! 2 gajos! 2 gajos! Onde é que ele se mile? Onde é que ele está? I chutou! Vamos lá, vai! 1 Merda! Vai vai vai! Mira! Estou sozinho meu! Ah! Já chegaram! Estão eles! Estamos bem companheiros! Como levou-te tanto tempo? O elevador foi rompido! Tem que levar as ruas! Não é o tempo, Sgt. O que? Ele está bem, Adams. Eu sou. Não precisa ser trabalhado. Só dizer. Eu sei! M4! O belo! M4! Umas granadas! Vamos lá rapazes! Lugo, estás fixo? E tu, Adams! Vamos lá! Vamos lá! Outra vez! Onde que eles estão? M4! 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 M1! M4! M4! M4U! M5! Obrigado.